Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, direto aqui dos nossos estúdios do Mercado Central, acho que uma oportunidade muito interessante. Estamos num dos maiores símbolos de Belo Horizonte, temos que receber o prefeito da capital, Fuad Noman do PSD. Participa da entrevista o Guilherme Ibrahim, ele que é editor de política de o tempo, sempre conosco aqui nessa parceria também. Antes de dar o bom dia ao prefeito Fuad, meu bom dia pra você, Guilherme, bem-vindo mais uma vez. Olá, Rodrigo, muito bom dia a você, a Patrícia e também ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Prefeito Fuad Noman, muito obrigado pela presença, queria até aqui destacar que faz pouco tempo que o prefeito falou com a gente, deve ter aí uns dois meses mais ou menos, a gente fez o convite pra que ele viesse aqui ao mercado, falar com a Rádio Super mais uma vez e gentilmente o prefeito fez questão de estar conosco aqui, bom dia e mais uma vez obrigado, prefeito. Bom dia Rodrigo, bom dia Patrícia, bom dia a todos, é uma alegria pra mim estar participando aqui com vocês desse bate-papo, porque é uma oportunidade da gente falar com a cidade, é uma oportunidade aí de falar com as pessoas, as realizações que nós estamos conseguindo fazer, o que nós estamos entregando, as nossas dificuldades, né? Os nossos desafios, então ter uma participação nesse seu programa é muita alegria pra mim. Muito obrigado. Ô prefeito, vamos começar falando um pouquinho aqui do mercado, que esse espaço que acho que pra pro Belo Horizonte é muito caro, é muito importante, já é a terceira temporada inclusive que a Rádio Super faz aqui no mercado central, o prefeito é um frequentador no mercado, acho que hoje com a agenda de prefeito deve ser um pouco mais difícil, mas o que que representa o mercado central pro senhor? História, história eu quando tinha treze, quatorze anos, eu vim aqui com a minha mãe comprar, não, treze, quatorze anos, minha mãe já tinha morrido, né? Mas eu vinha com ela quando eu tinha sete, oito anos, pra fazer compras pro restaurante do meu pai e depois quando ela morreu eu fiquei fazendo essas compras, eu conheci o mercado sem cobertura, eu conheci o mercado há sessenta anos atrás e desde então, sempre que eu estou em Belo Horizonte, que eu estava quando eu morava fora, eu vinha e agora eu venho também, porque afinal de contas o prefeito também come, né? Preciso de vir fazer compras aqui. Tem que sobreviver, né? É claro. Bom, prefeito, vamos começar falando um pouquinho sobre as questões que envolvem a cidade. A gente quer falar sobre política propriamente dita com o senhor, mas tem uma série de assuntos aqui que às vezes até os ouvintes vão nos provocando. Eu queria começar a respeito das máscaras, próximo domingo termina em princípio o uso obrigatório das máscaras em Belo Horizonte e a gente já trouxe hoje até uma reportagem que diz que a prefeitura está avaliando a possibilidade realmente de permanecer com o uso não obrigatório em locais fechados, né? Que foi a decisão mais recente que foi tomada pela prefeitura. Hoje o que que o senhor pode contar pra gente? A gente está mais próximo realmente de liberar de novo o uso das máscaras nos espaços fechados ou a prefeitura tá reavaliando? Não, eh hoje eu tenho uma reunião com a equipe técnica, os especialistas da Secretaria da da saúde pra que nós possamos estudar essa questão. Engraçado que eu tenho recebido, eu tinha anunciei que a dessa reunião hoje, eu tenho recebido mensagem de todo mundo, não pelo amor de Deus, acaba com isso, não, não acaba não, que ainda precisa. A grande verdade é que tem caído muito nível de transmissão e aí fica a pergunta, por isso que a minha conversa com os técnicos hoje, essa tá caindo por conta da vacina, tá caindo por conta das proteções, ou tá caindo por conta da máscara, né? Então, é uma situação delicada, eu gostaria muito, pessoalmente, de poder liberar as máscaras, mas eu ainda tenho que ouvir os especialistas, ouvir os técnicos e eu tenho reunião com eles hoje. Provavelmente a gente já sai de lá com uma posição a ser adotada. Ainda me preocupa as crianças, me preocupa as escolas, que ainda estão com nível alto, as crianças não têm sido vacinadas, eu preciso voltar a usar o seu microfone pra pedir mais uma vez aos pais que levem as crianças pra vacinar, porque isso é salva vidas, mas eu diria que hoje, depois dessa reunião, a gente terá uma posição um pouco mais técnica pra tomar essa decisão. No prognóstico da prefeitura, prefeito, devemos ter a pandemia pressionando o sistema de saúde e forçando a prefeitura a adotar medidas como essa de rever a utilização de máscaras durante mais quanto tempo? É claro que a gente não tem mais o comitê instalado outrora, mas o senhor vai se reunir com técnicos assim, qual é a perspectiva que o Belo Horizonte tem olhando pra pandemia, olhando pra aquilo que pressiona a prefeitura? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o aquele aquele grupo que trabalhou, aquela equipe, era um técnico, especialista, infectologista, fizeram um belíssimo trabalho pra Belo Horizonte, mas ele só atuava enquanto nós estávamos em situação de emergência. Hoje nós temos uma nova equipe desde a Secretaria de Saúde, também com médicos, qualificados, competentes, que estão fazendo esses estudos da mesma forma, só não tem a mesma publicidade, é porque trabalha inteiro de dentro de casa. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que nós estamos no no limiar do fim da pandemia. É a gente hoje já vê, quando eu quando eu comecei a tomei a medida dia vinte de junho, nós tivemos quatrocentos e cinquenta e cinco casos por cem mil. Essa semana, na sexta-feira, último do ano que eu tenho, nós caímos pra cento e cinquenta e três, quer dizer, é um número ainda grande, mas muito melhor. Melhor ainda, o número de mortes tem reduzido a muito, né? Graças a Deus. As internações hoje estão praticamente restritas a quem não tomou a vacina ou a quem não tomou a vacinação completa, tá certo? E esse mais uma vez o apelo, vamos tomar a vacina, a vacina cura, a vacina salva. E eu diria assim, nós precisamos de fazer a cidade voltar a trabalhar, nós precisamos de ver a cidade pulsar novamente, né? E eu espero que com isso a gente possa agora esquecer um pouco a pandemia e começar a pensar ainda na no novo modelo de vida, ou na do retorno ao poder de vida. Mas, sem descuidar de lavar as mãos, sem descuidar de passar álcool, sem descuidar da distância e de preferência aquelas que quiseram usar máscara, né? Por quê? Porque tem aí agora a varíola dos macacos que também precisa de proteção desse jeito. Eu diria pra você o seguinte, a pandemia foi um dano muito grande na sociedade, no mundo. é, e a gente precisa de vencer, né? Nós não podemos ficar acuado ainda por isso, então temos que vencer. Agora, vencer com sabedoria, agora nós já conhecemos o inimigo, antes nós não conhecíamos, né? Então agora, lamentavelmente nessa guerra perdemos muita gente, que é uma tristeza pra todos nós, mas agora temos que trabalhar pra não perder mais ninguém. Então eu digo pra você assim, estamos caminhando pra acabar com ela. Prefeito, há assunto polêmico aqui em Belo Horizonte sempre, né? Desde que o mundo é mundo aqui, é o transporte público. Nós tivemos aí agora recentemente, é, o repasse da parcela da prefeitura, né? Pras empresas, né? Em relação ao subsídio, em contrapartida, as empresas de ônibus, é, se comprometeram a aumentar o número das viagens no dia a dia, né? Das linhas, dos coletivos, mas mesmo assim, os passageiros têm reclamado de que não é isso que tem acontecido, aí cerca de três mil reclamações por dia e também os passageiros têm reclamado muito das condições dos ônibus que são precárias. Eu queria que o senhor falasse se tem alguma solução, alguma medida aí que a prefeitura vai tomar nesse sentido. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o que foi combinado, né? Nós combinamos com, acertamos, tá na lei, tá no decreto que nós soltamos, que nós teríamos um período de transição entre o pagamento e o cumprimento pleno das medidas necessárias. E esse período termina hoje, né? Nesse período nós iremos colocar apenas quinze por cento dos ônibus pra agregar, exatamente por quê? Porque você precisa contratar motorista, precisa eventualmente treinar motorista, você precisa fazer uma revisão nos ônibus que estão parados há mais tempo, você precisa tomar uma série de medidas administrativas pra colocar ônibus na rua, né? E partir desses quinze dias, dobra agora o o efetivo dos ônibus, a partir de amanhã, nós deveremos ter os ônibus fazendo as vinte e duas mil eh passagem. Eh eu diria pra você que nós estávamos na UTI com os ônibus e tamo agora saindo pra ir pro quarto. Por quê? Porque agora é a hora de cumprir plenamente o que foi combinado. As reclamações acontecem, as pessoas às vezes confundem eh o ônibus metropolitano com o ônibus da cidade, de Belo Horizonte, e as reclamações têm sido importantes pra que a gente possa cobrar da empresa uma coisa ou outra, mas eu diria assim, a minha expectativa é que a partir de amanhã o número de ônibus volte a aos níveis de dois mil e dezenove e assim nós possamos voltar o serviço que tinha em dois mil e dezenove, tá certo? É uma expectativa, a prefeitura vai fazer um acompanhamento diário de tudo isso que tá acontecendo, nós a partir desse amanhã ou essa semana ainda, vamos publicar um boletim diário eh sobre a movimentação do ônibus pra que a sociedade possa acompanhar, pra que a imprensa possa acompanhar o que que tá acontecendo, como é que vai funcionar eh eh pra isso a gente ter segurança de que o que foi combinado tá sendo cumprido. Então, eu eu digo assim, eh eh estamos caminhando pra solução, porque nós estabelecemos três fases corretas pros ônibus. Primeira fase era a saída da emergência, que eu espero que estejamos saindo agora, pagando o subsídio e tomando essas medidas. Segunda é do reequilíbrio do contrato, esse contrato tem um viés eh é ruim, porque desde dois mil e dezoito nós não tínhamos reajuste nos ônibus e aí tem uma série de coisas que cada um faz e depois uma terceira fase que é uma revisão desse modelo todo que tem aí. Nós já estamos na segunda fase, a primeira por terminada e esperamos, contratamos, agora estamos contratando ou vamos contratar ainda uma uma auditoria nesse contrato todo, ou seja, estamos fazendo tudo aquilo que nós planejamos pra que o transporte coletivo deixe de ser um problema. Ele jamais será uma solução plena e todo mundo chegar na hora, o ônibus tá lá parado, sentar porque não é assim que funciona no mundo inteiro, mas nós vamos querer dar conforto pro passageiro, vamos querer cobrar das empresas ônibus em boas condições, né? O o o o a grade de de viagens absolutamente correta e cumprida. Ô prefeito, em relação a essa questão do transporte, o senhor aponta a necessidade que existe, inclusive, eh de se revisar todo o modelo, todo o sistema, na última entrevista que o senhor nos concedeu, o senhor falou eh de pensar novamente o contrato, de fazer uma ampla revisão, até de se fazer um novo contrato, mas a a insatisfação, por exemplo, esse é um assunto que é campeão de audiência aqui com com os nossos ouvintes, é tocar em transporte público e chove participação aqui no nosso WhatsApp, no nosso YouTube. Eh pra além desse dessa medida de um novo contrato que que é uma medida que é mais estrutural, leva mais tempo que seja feita e pra além daquilo que a prefeitura tá fazendo agora que é o pagamento do subsídio eh pra que as viagens aumentem, tem alguma outra medida que pode ser tomada pra tentar diminuir um pouco esse sentimento de insatisfação das pessoas que a gente vive na prática aqui no dia a dia quando toca no assunto transporte? Olha, o transporte coletivo é uma necessidade da população extrema, né? É uma responsabilidade do poder público muito séria pra gente possa fazer isso. Agora, o transporte público ele tem uma característica muito importante que é os picos, os horários de pico, né? E nos horários de pico eh tem muita gente, por mais ônibus que você coloque sempre vai dar eh pessoas em pé e esperamos que não dê outro mundo. Então, o que nós estamos fazendo agora nesse momento, entrando pra segunda fase, é ajustar esse contrato pra não ter eh problema pra trás e já começar a pensar num modelo novo, uma coisa que seja eh eh mude completamente esse contrato que foi feito em dois mil e oito com outro mundo, com outra tecnologia, né? Nós agora temos eh chegando um ônibus elétrico, nós temos aí eh empresas que tão fazendo uma operação diferente, então nós estamos estudando. Só tem parâmetro pra algum prefeito, quer dizer, eh imagino que o senhor já tenha conhecido experiências internacionais ou já tenha recebido informações sobre algumas experiências, alguma em que Belo Horizonte possa se mirar, seja um modelo de complementaridade, de transporte público com metrô, com trem, com VLT, eh onde é que Belo Horizonte pode seguir? Pensando ainda que a nossa topografia é diferenciada, né Guilherme? O que de certa forma dificulta algumas soluções pro transporte também, prefeito. Ô Guilherme, essa é a terceira fase, nós estamos saindo da primeira e entrando na segunda, essa é a terceira fase. Eh nós, o novo superintendente de mobilidade, doutor André Dantas, é uma pessoa com uma experiência internacional muito grande, ele fez esse trabalho no Japão, na Austrália, eh no Brasil, em outros lugares e ele tem um conhecimento muito grande e nós temos trocado muita experiência, ouvido muito, né? Eh o que que ele, o que que ele mostrou, o que que ele já fez em outros países, estamos conversando com outras, com outras, outras experiências, mas ainda não temos delineado um um caminho. Primeiro porque não é o nosso foco nesse momento, o nosso foco nesse momento é sair da da UTI, corrigir o contrato pra depois fazer isso, mas eh não estamos também esquecidos dessa parte não, estamos olhando, mas ainda não temos um caso, aquele caso é o bom, ainda não temos. Ô prefeito, eu queria falar um pouquinho eh ainda nessa nessa seara do transporte e da mobilidade urbana de outro assunto que tem chamado a nossa atenção. Eh a prefeitura gastou agora e e tá gastando duzentos e trinta e sete milhões e meio de reais pra pagar o subsídio às empresas de ônibus. Nós sabemos que a prefeitura obviamente precisa fazer um esforço pra conseguir eh pagar esse valor às empresas. Recentemente a gente teve aí a desoneração do ICMS dos combustíveis, isso aconteceu eh por uma decisão do plano federal, agora o governador Romeu Zema recentemente anunciou a redução do ICMS, por exemplo, do etanol. ICMS é um imposto que é muito importante pro estado, mas é importante pra prefeitura também, porque um percentual do ICMS vai pra prefeitura. Eh como é que tá essa questão da da queda de arrecadação que a prefeitura eh projeta ter com essas medidas que foram tomadas no plano nacional eh e no plano estadual também e pergunto, essa essa desoneração do ICMS ela pode influenciar de alguma maneira no pagamento que a prefeitura de repente planeja fazer já pro ano que vem pensando nessa lógica do subsídio pro transporte público? Olha, em primeiro lugar eu quero dizer que esse esse resultado é péssimo pra Belo Horizonte. Belo Horizonte deve perder nesse ano sessenta milhões e não pro ano que vem a projeção é de cento e oitenta milhões de redução do do transferência de ICMS pra nós. É um absurdo, sinceramente que eh eh o governo resolva, o governo federal e o governo estadual resolva mexer numa numa receita que é do município, né? Eh porque nosso orçamento tá previsto, todas essas receitas que acontecem, de repente não tem mais, quer dizer, se o governo federal ou o governo estadual não fizer uma reposição desses recursos pra as prefeituras, não sofrer muito. Belo Horizonte é uma cidade que vem com as contas equilibradas, desde que nós entramos a como secretário da fazenda, nós tínhamos cuidado danado de ter sempre um superávit financeiro nas contas, não deixamos a conta desequilibrar, mas também eh eh tirar minha receita no meio do caminho é mudar a regra no meio do jogo. É bem representativo se a gente pensar nessa lógica dos duzentos e trinta e sete milhões que a prefeitura tá pagando hoje. Esse valor ele foi estabelecido primeiro eh com o esforço da prefeitura de conseguir uma verba e um apoio da Câmara que também liberou recursos do do seu orçamento pra quem pudesse fazer isso. Essa combinação foi importante pra permitir isso. Agora, nós temos que ter uma preocupação, quer dizer, se o governo federal e ou o governo estadual não fizeram uma reposição desses recursos, as contas vão ficar difíceis de ser equilibradas. O seu antecessor e aliado, prefeito Alexandre Calil, eh tinha alegadamente uma dificuldade enorme de conseguir recursos no governo federal, não apenas eles, há diversos prefeitos que vocalizam essa dificuldade mais recentemente com a gestão do presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem alguma expectativa diferente daquela do ex-prefeito Alexandre Calil em relação ao governo federal? Olha, eu rezo, espero, torço pra que ele mude a a relação, mas Belo Horizonte não existe pro governo federal porque Belo Horizonte não recebe nada. Belo Horizonte teve em dois mil e vinte uma reposição do do dos impostos perdidos como todos os as cidades tiveram e parou. Nem os empréstimos que nós estamos tentando fazer pra construir obras da cidade o governo federal libera. Então o governo federal tá de fato esquecendo que Belo Horizonte faz parte do Brasil. Então eu eh peço encarecidamente que o presidente olhe pra Belo Horizonte vem aqui e traga o grau de chefe pra nós porque não temos nada. Em relação ao governo do estado mudou? Porque o ex-prefeito Calil falava que Belo Horizonte não existia pro governo do estado. Agora o senhor fala que Belo Horizonte não existe pro governo federal. Como é que tá em relação ao estado agora? Olha, eu eu quero dizer que a minha relação com o governador é muito boa, né? Já tive lá com ele, já tive a oportunidade de assinar nesse período um convênio pra pra as obras do Corre do Ferrugem, pra acabar com a com a inundação que teria na na e foi muito bom. Fizemos agora um convênio com a Copasa também, com Tade e Copasa, pra acabar com o depósito, o descarga de resíduos na Lagoa da Pampulha, que aliás é um um evento importante que nós fizemos, esperamos que daqui a cinco anos, mais de dez, doze mil residências entre Belo Horizonte e Contagem, deixem de jogar o seus, o seu esgoto na Lagoa da Pampulha e com isso nós vamos poder fazer a limpeza da Pampulha toda. São obras importantes. Agora, é muito menos o que o governo poderia fazer pra Belo Horizonte. A gente entende a situação financeira do estado, mas com essa verba que tá chegando do da acordo com a Vale, eu acho que Belo Horizonte podia ser melhor atendido, né? Com mais recursos. Mas como tem uma campanha e os dois são concorrentes, eu entendo até que o governador fique um pouco preocupado. O senhor trouxe no início desse mês dois secretários que foram da gestão PSDB, a secretária Helena Parreira e o secretário Adriano Faria. O senhor já trouxe anteriormente pra sua equipe a subsecretária Beatriz Góes, também com passagens pelos governos do PSDB e também pelo PSB aqui na prefeitura de Belo Horizonte. E também pelo governo do do governador Vema. Também pelo governo pelo governador Zema. De alguma maneira o prefeito de Belo Horizonte tem no seu DNA um jeito PSDB de governar? Olha, você precisa entender que eu sou um técnico muito mais do que um político, porque eu tenho cinquenta anos de serviço público, já trabalhei no governo federal, no governo estadual, trabalhei em banco oficial, trabalhei em todo lugar. O funcionário público padrão, ele não tem ideologia, ele tem chefe, né? Nesse momento agora eu sou o chefe, eu procuro as melhores pessoas pra trabalhar comigo. Se importa pra mim, não importa pra mim, a orientação partidária dele, se ele trabalhar no fim de semana pro A, pro B, pro C, é problema dele. Desde que durante a semana ele dedique sua competência, seu conhecimento pra trabalhar pela cidade, vem a de que vier. Nós temos a secretária Maíra, por exemplo, que veio desde o tempo do Caleu, que é uma pessoa do do PT, quer dizer, e é uma excelente profissional, quer dizer, então nós não temos ideologia. Nosso governo é um governo técnico de trabalhar, de construir as soluções pra Belo Horizonte. Seja de que partido for, eu não olho a filiação partidária, eu olho o currículo de trabalho. E qual seria o maior desafio que esse mais técnico do que político tem enfrentado desde que assumiu a prefeitura de Belo Horizonte? Chegar todo dia na prefeitura. Mas olha, eu quero dizer pra vocês que tem uma opção de coisa que a prefeitura tá fazendo que são desafios importantes. É vocês, essa semana mesmo, nós estamos fazendo algumas coisas muito boas pra cidade, que é o resgate do que a gente não tinha feito. Por exemplo, nós estamos fazendo, entregamos agora o o área de escape do da do anel rodoviário. O anel rodoviário é um grande problema pra Belo Horizonte, que é do DENIT, é do governo federal. Eles não põem um centavo. Nós fizemos agora esse projeto da área de escape ali na descida do Betânia, porque ali é que acontece a maior parte dos acidentes com carreta desgovernada. Então, a gente tem que encontrar uma solução, três milhões e setecentos gastos do dinheiro da prefeitura, que em tese deve ser do governo federal, que não vem. Esse é um problema sério. Fizemos agora a ciclovia da Pampulha, que é uma demanda da população, tá me entregando agora a ciclovia da Pampulha pra fazer. Começamos agora esse fim de semana o movimento Belo Horizonte mais feliz, com nove regionais, nove praças em cada regional, uma praça em cada regional, pras pessoas voltarem pra rua. Por quê? Eh nós mandamos o pessoal ficar dois anos, dois anos dentro de casa trancada e agora nós estamos falando, vem pra rua. E aí estamos oferecendo, não sei se vocês tiveram oportunidade de acompanhar, mas o fim de semana foi, o domingo foi maravilhoso. Pessoas na rua brincando, conversando, dançando, jogando bola, jogando tênis, eh eh fazendo uma série de atividades e o pessoal, o movimento de das do do trabalhador podendo apresentar seus produtos pra vender, a a o artista de rua podendo se apresentar, ou seja, o nosso desafio nesse momento é vencer a pandemia e trazer a cidade volte a sorrir, porque Belo Horizonte precisa de voltar aquela cidade feliz, Belo Horizonte era uma cidade alegre, eh cê via no mercado central aqui que nós estamos eh no domingo cê via todas as pessoas felizes, tá voltando, mas a prefeitura tem uma responsabilidade de criar, gerar emprego, gerar renda pra essas pessoas, né? Eh por quê? E como é que eu faço isso? Não abro emprego pra todo mundo, mas eu eu gero demanda, eu trago as pessoas pra rua, eu falo com o pessoal pra vir, crio atrativos pra cá, quer dizer, quando eu crio a Ficlovia, eu tô criando um atrativo pras pessoas irem pra lá, né? Quando nós colocamos o Belgar mais feliz, nós estamos colocando as pessoas na rua, ah, o fim de semana foi maravilhoso com esse, com essas vezes da 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 festa, eu gostei muito, fiquei muito feliz, ou seja, a responsabilidade nossa maior é transformar, voltar a Belo Horizonte e ser aquela cidade que nos encanta, que nos traz alegria de viver, fica feliz por tá aqui, né? E isso remanda, melhor saúde, mais saúde, mais educação, né? Mais eh eh cuidado com a cidade, nós estamos fazendo um projeto de defender as encostas, proteção das encostas, que durante a chuva é um drama, as casas caem, as pessoas morrem, as casas são invadidas, nós identificamos duzentos e quinze pontos de risco. Estamos fazendo agora, esse ano, até outubro, setenta encostas ficaram prontas, ou seja, essas pessoas estarão protegidas, final do ano, no ano que vem, nós vamos concluir. Então, o desafio, Patrícia, pra, pro prefeito, é tá atento a cada um dos problemas da cidade e buscar soluções e e ter coragem de enfrentar essas dificuldades, porque a cidade precisa muito de uma prefeitura atuante, precisa muito de uma prefeitura que cuida das pessoas, precisa muito de uma prefeitura que vai lá ver o que que é o problema e traz a solução pra aquilo. E o que eu tô tentando fazer eh no dia a dia, né? Buscando eh com equipe que nós temos, que é uma equipe muito qualificada, é entender a demanda da sociedade eh e levar pra essa sociedade resposta pra isso. O prefeito, o senhor citou as obras nas áreas de encostas, nós sabemos que são obras importantes, a prefeitura no primeiro momento vai resolver algo em torno de um terço daquilo que foi identificado. O período chuvoso daqui a pouco começa, a partir de outubro a gente já começa a vivenciar e todo ano a gente até fala que parece que a gente tá dando a mesma notícia, porque as mesmas coisas acontecem. Nós sabemos que são obras estruturais, estruturantes, etc. Mas como é que é pro prefeito eh já pensar que o período chuvoso tá pra começar e que é impossível evitar que determinadas coisas aconteçam? Vou citar um exemplo, eh o senhor citava agora há pouco o convênio que foi assinado com o governo de Minas e com a prefeitura de contagem pra tentar dar um fim às enchentes na 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 Avenida Tereza Cristina, mas essa é uma obra que leva tempo pra ser feita. Infelizmente, nós sabemos que vai começar o período chuvoso, vai ter um temporal e a Tereza Cristina vai inundar de novo. Pro prefeito, como é que é isso de saber que tem coisas que vão acontecer, mas não tem como resolver? Pelo menos num primeiro momento. Pois é, isso aí quer dizer assim, nós temos quarenta anos que acontece isso, nunca, nenhum prefeito tomou nenhuma providência estrutural pra resolver esses problemas. Começou no governo Calil. Nós estamos fazendo, o Vilarim era o nosso maior problema, é ainda o nosso maior problema, porque inunda, porque eh cobre ônibus, porque mata pessoas, desde dois mil e vinte nós não temos mortes provocadas pelas enchentes, por quê? Porque adotamos uma série de medidas de de antecipação, de prevenção, ou seja, tem lá quando começa o período chuvoso, a defesa civil ocupa aquela área toda e a qualquer sinal de inundação, ela fecha as ruas, proíbe as pessoas de entrar e enquanto isso nós estamos fazendo as obras, fizemos aquela obra ali na naquela praça em frente ao Rabib, que na realidade era uma obra, é uma obra de amortecimento das águas, porque quando a água vem, são três córregos que chegam ali, um forte aqui na direção e dois pra cá, como esse aqui é mais forte, essa água batia e voltava e aí inundava. O que que nós fizemos? Uma bacia pra que a água chegue ali, rode naquele negócio e caia no no galeria e vai embora pra essa essa obra eh já deu um efeito importante em Belo Horizonte esse ano, nós não tivemos grandes enchentes, grandes movimentações no Vilarinho, porque essa obra tá fazendo, mas nós não paramos, nós estamos fazendo a obra lá em cima de recontenção das águas, tem dois buracões que eu falo de cem média de amplo trinta e três de profundidade, exatamente pra colher a água quando ela desce a Vilarinho e quando ela vem da da área do Nado, ou seja, a água vai ser armazenada milhões de litros de água pra não chegar nessa nessa praça e depois que a chuva acabar, ela vai jogando pra lá. Essa obra é uma obra complexa, grande, nós começamos a fazer eh eh desde o ano passado, é uma uma que vai ficar pronta provavelmente em dois mil e vinte e quatro pra resolver esse problema de forma definitiva. Mas nós estamos tomando medidas eh 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 paliativas, vamos chamar assim, pra evitar que tenhamos morte e que tenhamos um grande prejuízo. A área da da Tereza Cristina é uma área muito complexa, porque o córrego do ferrugem, ele vem lá de contagem, por isso, contagem tem que tá fazendo três eh eh áreas de contenção e ele vem pegando uma velocidade muito grande. Essas barragens são exatamente pra amortecer a água e acumular. E quando chega em Belo Horizonte, ele bate em noventa graus com o córrego do do o o o Ribeirão Arrudas. O Ribeirão Arrudas. E aí na hora que ele bate ali a água explode. Nós estamos mudando esse esse essa cair, esse encontro de águas pra invés de ser noventa graus, ser uma quina. Ou seja, são pequenas ações que às vezes a gente pode fazer, que dá tempo de fazer, que minimiza o problema. Mas nós só vamos ter solução definitiva depois que tiver essas grandes obras que estão sendo feitas, né? É preciso de observar que nós não paramos com as obras estruturais da da enchente. Estamos trabalhando muito forte nisso. E aí, prefeito, vou fazer uma pergunta especificamente sobre obras. Eh, elas são muitas vezes a grande marca que um prefeito deixa quando o cidadão olha e diz, isso aqui foi feito pelo prefeito X ou na gestão Y. Quando a gente olha pro que o ex-prefeito Márcio Lacerda fez, tem ali uma ligação grande com obras ou com tentativa no mínimo de colocar algumas pra funcionar. Com o ex-prefeito Alexandre Calil, há uma marca vinculada a ele sobre a ideia do social, do cuidado com pessoas. Qual é a marca que o senhor espera deixar? Com que tipo de conclusão? É o escape do anel rodoviário? São obras anti-inundação? Qual é a grande marca que o senhor espera deixar ao final desse mandato? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar a campanha, a primeira campanha do prefeito Calil. Ele diz assim, eu não vou construir nada, vou pôr tudo pra funcionar. E eu tô com ele desde o primeiro momento. Então, nós cumprimos rigorosamente, vou, vamos fazer tudo funcionar. E estamos fazendo, quer dizer, o Hospital do Barreiro funcionou no primeiro ano cem por cento, que é hoje uma marca importante pra Belo Horizonte. Nós estamos trabalhando da nas áreas de inundação. Eh esse mandato, a nossa ideia é construir algumas coisas que ficaram fazendo. Nós temos três viadutos pra ser construído na linha verde, Valdomiro Lobo, Sebastião de Brito e o shopping BH lá em frente à igreja do Cristo Rei, são obras super importantes pra aliviar o trânsito ali, que nós vamos começar esse ano uma delas já e espero conseguir, pelo menos começar essas obras todas. Mas eu, eu na realidade, tô muito preocupado com a fome, certo? Das pessoas. Nós temos um problema sério ainda em Belo Horizonte de as pessoas passar fome. Quer dizer, então eu acho que muito mais importante do que deixar um viaduto é deixar um programa que elimine ou permita, minimize ou diminua de forma significativa a fome da cidade, né? Porque é triste, é triste ver uma pessoa olhar pra sua criança de noite e o menino, mãe, eu tô com fome. Vai dormir porque não tem comida pra te dar. É duro isso. Uma mãe, pai, uma família que não tem o que dá pro seu filho. Nós vamos tentar trabalhar nisso. Estamos fazendo programas, fizemos o Auxílio Belo Horizonte, agora estamos com o novo projeto de lei pra completar esse auxílio pelo recurso que não foi utilizado, mais quatro meses do Auxílio Belo Horizonte, tá na Câmara o projeto de lei, eu espero que eles aprovem imediatamente, a presidente foi muito eh 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 receptiva esse projeto, então ela promove, quer mandar esse dinheiro, que será mais uma ajuda pras pessoas, ou seja, eh eu sinceramente eh tô muito mais preocupado em ter um governo eh em que as pessoas possam eh ficar melhor, viver melhor, ficar mais feliz, ter o que comer, ter onde passear, do que fazer grandes obras, muito embora nós vamos fazer, porque essa obra do 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 Vilarinho é uma gigantesca obra, né? Essa obra dos dos viadutos é uma gigantesca obra. Nós estamos com um projeto pra fazer o corredor Amazonas, que tá preso do governo federal, que não encaminha pro Supremo, ou por desculpa, pro Supremo não, pro Senado, de oitenta e dois milhões pra fazer o corredor da Amazonas e a área do cabana, a área do cabana urbanizar aquela área. Esse dinheiro é oitenta e dois milhões de dólares que se vier, se o governo federal pegar o projeto que tá na Casa Civil, encaminhar pro Senado e o Senado aprovar, nós começamos a obra em um ano. Agora, tá lá preso, tem um ano. A bancada mineira não é sensível a isso não, prefeito? Olha, a bancada mineira tem falado comigo, tem pedido muito a eles, eles ajudam, vão lá, reclamam, a marca reunião, eu vou lá, ando pra frente, mas como eu te disse que Belo Horizonte não tá no mapa, né? Eles olham primeiro pro mapa do Brasil, tem um buraco ali no meio que é Belo Horizonte, aí eles passam pro cima e olha outro. Isso me deixa indignado, porque não é possível, né? E gente, nós temos uma outra marca importante que eu quero deixar, que é a proteção do meio ambiente da cidade. A Serra do Curral é uma briga que eu vou levar até o último dia de governo, porque não podemos deixar a Serra do Curral ser atacada. Essa despoluição da Lagoa da Pampulha é outra coisa importante que nós vamos levar, terra e fogo. Ou seja, nós precisamos de cuidar das dos nossos valores. Perfeito, eh o senhor falou aí do auxílio Belo Horizonte, o auxílio Belo Horizonte, eh ele foi pensado pra atender um pouco mais de gente agora nos próximos meses. Alguma chance de que esse auxílio se torne algo permanente nas políticas sociais da prefeitura? Esse desafio eu já lancei pra equipe. Falei assim, olha, cês se viram, mas nós precisamos arrumar um jeito de manter o essa essa coisa. E pode ser de várias formas, tá? Quer dizer, nós estamos pistando, estudando várias alternativas pra deixar as pessoas ter condição de dar um cartão pra ela, pra ela poder comprar comida, não voltar a situação de só dar o dinheiro mesmo num programa desse. Resposta pra você é assim, eu quando fui do exército, né? A gente falava que quem dá a missão dá os meios, mas eu recebi a visita do general comandante da região leste, do da comando militar do leste e como eu fui do exército, não sei o que, eu brincando com ele, falei que a gente dá a missão dos meios, eu falei, é, mas cê não pode esquecer uma outra regra, a missão a Garcia, missão a Garcia, você faz e se vira. E eu fiz isso, falei, ó, agora pra vocês é missão a Garcia, cê se vira pra encontrar uma solução. Eu acho que nós vamos encontrar, estamos contando muito com a Câmara pra nos ajudar a fazer isso, eu espero que a gente consiga o ano que vem ter um pronal da saúde, tá sendo muito prestigiado, nós estamos precisando muito de gente da saúde, então eu posso até ver com a Secretaria de Planejamento qual é a previsão e aí respondo posteriormente. O nosso Daniel Messias que tá aqui acompanhando as demandas, sei que depois ele vai responder, vai passar essa informação certinha pra gente. A outra pergunta, a outra pergunta é a questão de insalubridade. A questão da insalubridade é uma questão é muito mais técnica do que financeira. Existe um mapeamento feito pelas autoridades do que que eu posso pagar de insalubridade e o que que eu não posso pagar. A prefeitura antes pagava pra muita gente algumas coisas que foi vetado por esse por esse por essa nova legislação, essa nova regra. Então, se essas pessoas enquadrarem, estiverem enquadradas nas regras de pagamento de insalubridade, vai ser pago, será pago e já foi pago. Se elas não tiverem, eu não tenho como pagar. Porque se eu pagar uma insalubridade pra quem não tem eh eh o direito legal de receber, é improbidade administrativa, vão pra preso. Então, as pessoas precisam de entender que não é uma decisão do prefeito paga esse e não paga aquele. É uma decisão eh eh do procuradoria que diz assim, olha, analisando a a legislação, o senhor pode dar eh eh insalubridade pra esse trabalho, pra esse trabalho, mas não pode dar pra esse nem pra esse. Então, a gente fica refém de dessas regras. Eu acho que a gente precisa de ter o máximo de atenção com o funcionário eh nós agora aprovamos recentemente aumento pra todo mundo eh estamos estudando cada caso específico pra poder encontrar uma solução, mas eu não posso transigir da lei. Então, eu não sei o caso específico desse aí, mas se tiver em confronto com a lei, eu lamento, mas não posso fazer. Se não tiver a prefeitura e não tá pagando, com certeza não vamos pagar. Nosso tempo é curtinho, prefeito, mas dá tempo do Guilherme e eu e a Patrícia a gente tentar pelo menos emendar algumas coisas de política por aqui. Primeira pergunta que eu faço, o senhor vai subir no palanque do do ex-prefeito Alexandre Calil? Eu não queria não, porque eu tenho muita coisa pra fazer, cidade é muito grande, tem muito problema, mas agora na convenção de domingo eu fui pra lá, fui participar porque eu sou membro do do da da direção do partido estadual e tinha que votar, né? Tive lá, participei, da convenção, participei, levantei a mão com o prefeito e tudo assim, mas eh no domingo num horário que tava fora da minha atividade do banco, muito embora tava acontecendo as o Belagá mais feliz e que eu queria ter acompanhado todas, mas não vou fazer campanha porque eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo de fazer campanha, muito embora torço porque o prefeito Calil possa eh eh ser bem sucedido dessa eleição, porque eu entendo que aí Belo Horizonte vai ser muito melhor atendido, Belo Horizonte voltará pro mapa. Então no próximo dia. Pode senhor planeja estar em BH num balanque e ele que é o grande ah vamos dizer fiador e e grande potencializador da campanha do prefeito Alexandre Calil nessa senhor não estará não. E é o que? É o que? Dezoito de agosto. Mas é que dia vai dar uma dar uma sexta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira eu tenho que trabalhar. Tá certo. Quinta-feira eu tenho que trabalhar e logicamente o prefeito, o presidente Lula não precisa de mim não. Ele tem voto suficiente pra ganhar, pra lutar, ele precisa de mim não. Eu, quem precisa de mim é o povo que tá com fome. E o senhor já tem pensado em reeleição? Olha, eh cada governo tem um propósito. Você escolhe, pega qualquer qualquer eh governador, presidente, prefeito, eles têm um propósito, né? Quando o propósito dele no início do governo é a reeleição, acabou ele o governo dele, porque ele só vai trabalhar pra reeleger. Eu tô trabalhando pros meus dois anos de mandato que ainda falam dois anos e pouquinho. É isso que eu tô trabalhando. Se chegar lá, na frente, eu tiver bem avaliado, eu tiver com uma posição boa, aí eu vou falar assim, bom, agora eu posso decidir se eu quero ser candidato ou não. Eu tô com saudade dos meus netos, tô querendo ficar com os netos, eu não sei. É muito cedo pra pensar nisso, a eleição é daqui mais de dois anos, esses dois anos eh tem muita coisa pra fazer na cidade, não dá pra prestar a reeleição agora não. Hora do bate pronto. Ai, ai, ai. No café com política, no café com política, hora do bate pronto. Prefeito, o senhor já tá acostumado, já teve aqui algumas vezes, apesar dessa hora do bate pronto, às vezes deixar o pessoal com o coração um pouquinho sobressaltado. Nada. A gente vai lá tocar o barco. São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping pong comigo e com a Patrícia, combinado? Combinado, vou lá, se eu não conseguir responder, cê põe branco. Consegue sim, vamos começar com experiência como prefeito até aqui. Excelente, tô divertindo muito, preocupado, trabalhando, mas divertindo. A relação com a Câmara Municipal. Excelente. Fadnomã diante da disputa entre Zema e Calil. Sou Calil. Fadnomã diante da disputa entre Lula e Bolsonaro. Neutro. As empresas de ônibus de BH em uma palavra. Difícil. Fadnomã por Fadnomã. O mineiro, avô, lutando pra trabalhar pro Belo Horizonte, feliz, preocupado, mas muito confiante. E escritor, pra quem não sabe, né, prefeito? É, eu tô tendo tempo de escrever, mas tô indo bem. Prefeito de Belo Horizonte, Fadnomã, do PSD, foi o nosso convidado de hoje, aqui no Café com Política. Prefeito, mais uma vez, obrigado pela visita, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Mercado Central. Repito aquilo que disse no começo aqui do nosso bate-papo, faz pouco tempo que o prefeito esteve conosco aqui no café, mas fez questão de estar com a gente aqui no mercado, a gente fica muito agradecido. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Patrícia, obrigado, Guilherme. Obrigada, prefeito. Tá bem que cê pegou leve comigo, Guilherme? Sempre, prefeito. A gente vai sempre assim. Muito obrigado, obrigado ao seu público, obrigado a essa audiência que tá nos prestigiando, pra Belo Horizonte, é um orgulho poder tá falando com vocês, tá falando com essa população toda e eu eh eh sou muito aberto, eu quero ouvir, eu quero falar, eu quero receber sugestões, então toda vez que vocês tiverem demandas, nos procure, que nós vamos buscar encontrar a solução, mas muito obrigado pela oportunidade de tá aqui mais uma vez. Nós é que agradecemos. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.